O teste da linguinha é um projeto muito importante que tem uma repercussão internacional. É o mesmo sistema do teste do pezinho, do teste da ureninha, agora o teste da linguinha, para detectar quando a criança nasce se ela tem a língua presa. É um processo sem dor, fácil de se resolver, é um projeto que nós reputamos de muita importância. Ele foi votado na Câmara dos Deputados, foi aprovado por unanimidade em todas as comissões, foi para o Senado, o Senado aprovou em todas as comissões, foi para o plenário. É um projeto que foi votado no plenário, que foi aprovado por unanimidade, pelos sentidos, senhores senadores, e agora está na mão da Presidenta da República para a sanção. É claro que eu estou feliz porque estou sendo útil através de uma ação parlamentar, estou sendo útil para as crianças brasileiras. Se Deus quiser, nós vamos corrigir um equívoco que não foi feito até hoje. Por isso, a minha alegria, a minha satisfação.